Olá pessoal, então eu já estou aqui para mostrar para vocês alguns truques, mas uns truques bem diferentes, uns truques que eu nunca mostrei, porque eu se enviava, truques que toda a garota deve saber, truques de beleza, truques para o seu cabelo e tudo, mas esse truque é um pouco diferente, usando uma coisa que eu acho que todo mundo tem em casa, que são grampos de cabelo, que não tem uma pessoa que não tenha pelo menos um grampo de cabelo na sua casa, e essas dicas podem salvar muito no seu dia a dia, são bem práticas e eu tenho certeza que vocês vão usar muito, então se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. Então pessoal, a primeira dica é você usar o seu grampo de cabelo para você aplicar os seus cílios postiços, eu vou ensinar para vocês agora como eu faço isso. A segunda dica é para você tirar todos aqueles fiozinhos que puxaram da sua blusa para dentro de volta. A terceira dica que eu tenho que dar para vocês é em relação à loja. unhas e usando um grampo de cabelo para decorar elas. Quando você faz aquele coque bem bonito ou aquele rabo de cavalo bem bonito e está difícil de entender. Um grampo pode salvar a sua vida. E aí E aí E aí E aí Quando você precisa fechar um pacote se você não tem aquele negocinho que cola o pacote de volta ou não tem um grampinho certo o trampo de cabelo pode fechar esse pacote da melhor forma possível. Quando você precisa aplicar um bronzer ou aplicar um iluminador e precisa de um pincel mais leque a dica principal é você colocar um grampo de cabelo no seu pincel para você conseguir aplicar, conseguir fazer tudo isso de uma forma bem legal. A última dica que eu acho que é uma das mais importantes que muitas garotas sofrem é na hora de colocar uma pulseira sozinha que fica escapando. Então você puxa aqui e não consegue colocar. Com um grampo de cabelo vai ser a forma mais fácil desse mundo de colocar essa pulseira e sair arrasando por aí toda cheia de pulseirinhas, tudo bem arrumadinho. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses truques são para salvar o nosso dia a dia mesmo. São truques bem diferentes. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de dar um like para eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e gravar muito mais desses truques. de dia a dia, esses truques que você precisa de última hora. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!